Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos o parágrafo 1802 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. No dia seguinte, tive a clara consciência das seguintes palavras. Estás vendo? Deus é tão santo e tu tão pecadora. Não te aproximes dele e confessa-te diariamente. E realmente, tudo o que eu pensava parecia ser pecado. No entanto, não abandonei a Santa Comunhão e resolvi confessar-me no devido tempo, não tendo um obstáculo evidente. Todavia, quando veio o dia da confissão, anotei um grande número desses pecados para me confessar. Mas quando me aproximei do confessionário, Deus permitiu que eu me confessasse somente de duas imperfeições, embora me esforçasse para me confessar como me tinha preparado. Quando me afastei do confessionário, o Senhor me disse Minha filha, todos esses pecados dos quais te querias confessar, não são aos meus olhos. Por isso, te tirei a possibilidade de os enunciar. Vi que o demônio, querendo perturbar a minha paz, me dava pensamentos exagerados. Ó Salvador, como é grande a vossa bondagem! Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fontes de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fontes de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.